Galera, estamos retornando aqui com o Kodi. Esqueci o nome dessa bagaça. O Kodi... O Kodi Vanguard, velho. A gente esqueci o nome dessa bagaça. A gente tem que dominar as zonas, velho. Matar pra quebrar. Acolha a inimiga, foi pro saco. O inimigo tá com a zona de patrulha. Caraca, velho, eu sou muito ruim nesse jogo. Não tem noção. A gente tem que ir capturando os modos, velho. Esse aqui é um novo tipo de moda, velho. Ai, ai, ai. De onde tá vindo essa bala? Caraca. Hum, dá pra mudar de arma? Será que tá lagando um pouquinho, velho? Que eu preciso arrumar a internet depois. Mas, pra testar, o jogo tá de boa esse, né? Quer dizer, às vezes não, né? Às vezes não arruma, às vezes arruma. Caraca. Bugou tudo. Bugou tudo. Percação. Cai, machu. Como tem a zona de patrulha? probabil. попадamos. Aiui. Ai, tudo aberto aqui, velho. Ai, infarto. Bora. Ai! Da onde, mano? Putz vida, velho. Tô só morrendo, mano. Que que é isso, mano? Já vi que eu não sirvo pra guerra mesmo, não. Ainda tô lagando? Ai, costa, costa. Putz vida, velho. Saiu com morro de costa nessa bagaça? Jogando granada! Agora eu com costa, time. Jogando granada! Tô aqui dando costa. É que vai avançando, pô. Vamos jogar as granadas. Lançando granada de confusão! Caraca, não morre? Eu ainda tô com costa. Putz, grão. O inimigo tá com a zona de patrônia. Aqui, gente. Tá pare, mano. Ai, 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 ai. Muito cara, velho. Tá louco. Tô andando fora daqui, meu irmão, tá ligado? Putz, grá. Morri pra granada. O inimigo está com a zona de patrônia. O inimigo tem um avião todo espião. Eles me prenderam. A liderança é nossa. Ai, ai, ai. Que snipe, filha da mãe. Snipe, aquele filho da mãe. Eles têm a zona de patrônia. Eles têm a zona de patrônia. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá avançando, tá avançando. É porque não apareceu no mapa, pô. Defendam a zona de patrônia. Segundem a zona. Estamos de à frente. Ai, costa, velho. Eu sempre morro com a costa. Não é possível. Vamos subir, vamos subir que a gente está ganhando. Vambora, vambora. Morre. Ai. Vambora, vambora. Pula, pula. Quero saber não da minha morte. Nós estamos doidão. A zona de patrônia é nossa. Morre. Ai. Ai, granada. Vambora. Mata. Ai. Morri ainda. Putz, grão. Vambora. Vamos pra cima. Cerca. Nena. Morro. Mata. Pega, pega. Pega, pega. A zona de patrônia é nossa. Joga, grão. Joga, grão. Joga, grão. Joga, grão. Joga, grão. a vitória isso aí velho a gente conseguiu 200 é isso claro que a gente ia conseguir mas é isso e olha o último o melhor não é baixo e final olha só em 200 eu batei seis caracas que eram mataram quarenta e um sessenta vinte e pouca eu matei seis vergonha calma eu vou eu vou jogar mais um modo de jogo galera tá muito pouco tempo batalha de esquadrões trios eu vou jogar esse aqui ó batalha de campeões trios e eu tô nível 2 e a bora E aí e vamos embora velho e procurando por partida galera é assim é um beta eu vi geral reclamando no nos comentários do jogo que o jogo tava arranque não sei o que tava travando o jogo não tava bom quando é um beta beta sempre será um beta testando o jogo não vai ser um beta perfeito no qual o jogo não tá é justamente por isso que tem um beta mano e o vanguard eu não lembro que dia que chama mas não tá longe mas também não tão perto já tem lançado a beta e vai ficar até o dia 20 tem dois dias aí para você jogar de boas beta e eu trouxe aqui no canal para avisar vocês que eu mesmo não sabia que esse beta tinha saído nem sabia hoje e vim gravar hoje e é isso aí batalha de campeões trios e vambora 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 vai começar não que demora demorando demais que é bom e aí e aí o alô cofre do ti meu querido o meu jogo rapaz vai velho todos todos os modos vambora Resumo da partida, vamos lá, feedback do Beta, obrigado por jogarem a sua opinião sobre o Beta do que é o futuro de Vanguard, se você tem que encontrar algum problema, contar o que achou desse fim de semana, mande mensagem, feedback do Beta, encomenda de Vanguard, atualizações da lista de jogos, tá ok, um cara que saiu do jogo, localizar e destruir, beleza, ritmo tático 6v6, Vamos embora Ué, começou ou não começou? Gráficos? Ah, mas não dá para aumentar não, mas não dá para aumentar gráficos no... Na... No Xbox! Vai começar hein! Olha o cara, deixa eu botar Putz que gelado velho Como é que muda esse maluco mano Qual o nome dele? Esse aqui, como é que muda esse mula? Tá velho Como é que se muda esse m... Deixa eu botar esse maluco aqui Pronto Vambora Ô louco, o mapa mudou velho Hum, parece... La Amazônia Ah é o mesmo moto que a gente estava jogando antes Dá para entrar nesse tanquezão aqui não? Só doidão velho Eu vim para cima mesmo O que é que eu tenho que fazer com isso aqui? O que é que eu tenho que fazer com isso aqui? O que é que eu tenho que fazer com isso aqui? O que é que eu tenho que fazer com isso aqui mano? Não entendi Foi nada O que é que eu tenho que fazer aqui? Aniquilem o objetivo Agora é a sua hora de brilhar A bomba é nossa Caraca Caraca snipe sai sai O sniper A gente tem que ir avançando velho A bomba caiu! Peguem ela! O que foi que foi que foi? Não é possível, cara! Eu não... não me dou com esse jogo, não! Três contra dois! Três contra um! Como foi desse bolo que está parado aí? Como é que a boa visão desse cara? Não deixem isso subir a cabeça, ainda não acabamos. Não deixem isso subir a cabeça. Não deixem isso subir a cabeça. Não deixem isso subir a cabeça.